O Lávio me botou pra fora da casa dele feito um cão sarnento, Marião. Ele me olhou com raiva, com ódio. Nunca ninguém me olhou daquele jeito. Toda culpa da traíra, da Betina, aquela desgraçada, ela me entregou. Ela contou pra ele que eu paguei ela pra acabar com o casamento. Pagou? Bebel? Você pagou aquela moça? Você mentiu pra mim? Eu perguntei, você disse que não tinha participação naquilo. Paguei a Betina, sim. Eu bolei tudo, até o lance da maçaneta na porta do banheiro. Eu dei esse golpe porque eu gosto dele. Eu perdi a cabeça. Eu não conseguia pensar nele casando com aquela desbotada, aquela desmilinguida. Eu ia te contar, mas eu achei que isso ia dar rolo. E agora o Olavo tá sabendo de tudo, Mariana. Bebel, francamente, você esperava outra coisa. O casamento com Alice era importante pro Olavo? Você sabe, eu nunca fui a favor nessa relação baseada aí em interesse. Eu sou romântica. Mas uma mulher com a sua experiência devia saber a hora de, sabe, recuar. Ciúme é pros fracos. Sim, eu sei. Mas não foi só ciúme, não. Eu tava com medo de perder o Olavo de vez. Com medo dele querer ficar com ela. Com medo de me esquecer. E eu perdi. Eu perdi tudo. Eu perdi o Urbano também. A vaca da Bettina, ela me deu duas facadas. Ela me entregou pro Olavo. Ela roubou o Urbano. Você acredita que o Urbano foi com ela pra Nova York? Você jura? Olha, o Urbano não me contou nada disso. Meu Deus, mas que descalabro. Preciso da sua ajuda. Fala com teu filho. Diz pra ele me perdoar. Diz pra ele que eu fiz isso tudo porque eu amo. Diz pra ele, Marinho, por favor. Oh, minha querida... Ah, querida. Você é quase uma filha pra mim. Não é? Eu adoraria ter você como Nora. Mas, você sabe, a minha relação com o Lau é muito difícil. Se eu tocar no assunto, ele vai vir com quatro pedras pra cima de mim. Eu lamento muito, mas eu não posso. Marinho, me ajuda, pelo amor de Deus. Me ajuda. Olha, não vou julgar você, mas eu espero que você entenda a minha situação. Tá? Agora você vai me desculpar, mas eu vou me recolher.